O Melhor da Rodada, realização Fundação Rede Amazônica, oferecimento Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Amazonas. Olá, saudações esportivas! Está começando mais uma edição do seu Melhor da Rodada aqui na tela do AmazonSat. Mais uma vez, obrigado pela tua companhia e a tua audiência aqui em toda a nossa programação, seja na cultura, na sustentabilidade, na tecnologia, na economia, enfim, obrigado pela tua audiência. Sempre que você pode, é claro, você está aqui na tela do AmazonSat. Se você não puder estar aqui na TV, tem as nossas redes sociais, você pode acessar o YouTube, vai lá, acesse o nosso canal no YouTube, pode acessar o nosso Instagram e também o Facebook. O programa logo que termina, ele já vai estar lá tanto no Facebook quanto lá no YouTube. Então, só é você acessar. Lá no Facebook também, você pode deixar o seu recado, a sua mensagem, dizer de onde você está falando. E, é claro, você que ainda continua jogando a Copa Rede Amazônica, você que é atleta, você jogador, você que também é torcedor, pode mandar um abraço. Um abraço, deixa uma mensagem lá para a gente que a gente vai ter a grande satisfação, grande prazer em poder estar conversando com você pelas redes sociais. Tá certo? Bem, hoje o programa vai ser muito bacana. Já vou logo adiantando que a gente vai falar de um projeto de uma escolinha de base aqui que vai dar o que falar. Sabe por quê? Porque tem pessoas pensantes, pessoas que gostam e valorizam a base. Mas daqui a pouco a gente vai falar desse projeto. Inclusive, num programa anterior, num dos nossos episódios do programa Melhor da Rodada, é parte da equipe esteve por aqui, mas falando de outro assunto. Mas daqui a pouco você vai falar aí da turma que vem e vão fazer, na realidade, já estão fazendo a diferença no futsal, tá certo? E também, claro, a gente vai falar, vai bater um papo muito bacana aqui com um cara também que é entusiasta do esporte. Foi jogador, hoje ele coordena, ele organiza uma equipe também muito forte, que inclusive está jogando a Copa Rede Amazônica, mas na categoria Sub-15. A gente está falando dos guerreirinhos, a galera lá do Parque das Laranjeiras ali, onde tem aquela sede onde o pessoal pode ir lá treinar. Mas quem vai falar tudo pra gente é ele, vai falar da participação da Copa Rede Amazônica Sub-15 e, claro, falar de projetos que envolvem aí até a carreira dele mesmo, tá bom? Bem, o Melhor da Rodada está só começando e, é claro, a gente sempre conta com a tua audiência. E é isso, a gente está falando dessa fera aqui, o nosso querido amigo Jorge Barreto, mas é conhecido carinhosamente como o Jorginho. Obrigado pela vinda, querido. A gente tentou, a gente ligou um pro outro. Ronaldo, como é que está aí o tempo? Jorginho, como é que está o tempo? Mas a gente conseguiu. Bem-vindo, está o Melhor da Rodada. Obrigado por ter se disponibilizado a vir aqui conosco para falar um pouquinho dos guerreirinhos que estão disputando aí a Copa Rede Amazônica Sub-15, mas também, claro, falar dos projetos que você está encabeçando aí, que não são poucos, né, Jorginho? Seja bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Sempre um prazer estar aqui com você. Foi um pouquinho difícil, mas a gente está aqui. Estamos juntos. Agora, Jorginho, fala um pouquinho aí. Molecada do Sub-15 jogando a Copa Rede Amazônica. Ano passado, participaram da final, mas esse ano vocês vêm com um projeto diferente, mais ousado, para quem sabe aí conquistar esse título. Ano passado, na verdade, nós entramos com duas equipes. Geralmente, em todo o campeonato que a gente participa, a gente coloca duas, três equipes, né, já pegando experiência. E essa equipe que está na semifinal de 2020 foi a finalista do ano passado. Então, ano passado, eles jogaram e foi com uma idade a menos, né? Foi a equipe B, né? Foi a equipe B. A equipe B chegou à final, enquanto a equipe A ficou pela semifinal. Correu o sério risco de se encontrarem na final ano passado? A tabela, será que ia permitir isso? Deu, deu sim. Infelizmente, a gente perdeu a semifinal com o time A e do outro lado estava a equipe B. Daria para ter se encontrado na final. Trincolores na final, né? Ia ser muito bacana consertar. Agora, Jardim, a molecada está ansiosa. A gente sabe que esse ano a tabela da Copa Red de Amazônia, de certa forma, foi um pouco mais diferente, um pouco mais prolongada, o que para mim me incomodou bastante, até porque vocês, qualquer equipe, se prepara para ter uma sequência de jogos. Não faz uma sequência e depois fica sem parar. Mas vocês estão se encontrando, a molecada está com aquela gana ainda de participar, porque a semifinal vem aí, né? A data ainda não está definida. É, a data ainda não está definida, mas os treinamentos continuam, né? A gente tem que treinar para poder vir forte nessa semifinal e, quem sabe, conquistar uma vaga aí nessa grande festa que é a finalíssima. São 22 edições da Copa Red de Amazônia de futsal, porém, é o segundo ano da categoria sub-15. Essa molecada aí da base, todos ansiosos em participar das competições e, com certeza, vai ser uma brilhante semifinal e que vença a melhor equipe. E agora, Jorgeão, vamos falar um pouquinho do projeto Guerreirinhos, né? Guerreirinhos que tem revelado grandes talentos, não somente no futsal, mas também no futebol. Você que coordena, né? Está ali encabeçando com um grupo de staffs também, que estão em conjunto com você. O projeto está andando, está caminhando, está de vento em copa? O projeto, hoje, ele está, graças a Deus, consolidado em Manaus, né? E já são sete anos no mercado e com vários atletas nas categorias de base do Fluminense, não só no Fluminense, mas em outros times, né? A gente tenta oportunizar o máximo de atletas possíveis no Fluminense e, às vezes, não dá certo no Fluminense, né? Mas dá certo em outras equipes. E tem outro clube, né? A gente tem algumas parcerias com outros clubes também. Então, a prioridade, lógico, é o Fluminense porque nós somos uma franquia oficial do Fluminense do Rio. Então, a prioridade é do Fluminense do Rio. Quando o atleta não ingressa no Fluminense, a gente manda para outras equipes. Então, tem, lógico, os jogadores são amazonenses, tem uma molecada espalhada aí em alguns clubes, mas de forma muito especial lá no Fluminense. Eu poderia citar os outros clubes ou outro clube que alguns garotos dos guerreirinhos estejam passando por um período, né? Nós temos atletas, lógico, no Fluminense, no Botafogo, no Flamengo, no Londrina, no Paraná, no Corinthians. Está no Corinthians? Está no Corinthians. Então, tem vários atletas espalhados aí pelo Brasil. Quem que foi, se você se lembrar, quem que abriu as portas aí? Foi o primeiro garoto dos guerreirinhos aqui de Manaus e que hoje continuou, não continuou, jogando futebol? Ainda está num processo, ou está num clube, enfim. O primeiro atleta a sair daqui foi o Vinícius. O Vinícius ainda está no Fluminense. Ele já tem seis anos no Fluminense. Ele continua lá, está bem. Então, ele foi o primeiro atleta que nós mandamos no Fluminense e está até hoje. E, além dele, temos o Rafael, que inclusive chegou à Salação Brasileira Sub-15. Ganhou um torneio, disputaram um torneio pela Salação Brasileira Sub-15. Nós temos o Kennedy, que é da mesma categoria do Rafael. O Marcos Pedro, que é um 2001 que já tem contrato profissional. Então, hoje são os atletas da Escolinha Guerreirinhos que estão no Fluminense. Já passaram mais atletas, né? Alguns saíram, foram dispensados, outros pediram para sair e estão em outras equipes. Agora, Jorge, a gente abre um pouquinho espaço para falar também da sua carreira, porque tu não começou hoje, né? Não está hoje. Ah, eu comecei ano passado. O Jorge é um cara que é uma referência também na categoria de base, está no Fluminense, mas também acabou assumindo já recentemente uma outra missão, que é lá no Nacional. É, a gente, no final do ano, a gente foi convidado para integrar a Comissão Técnica do Nacional da Copa São Paulo. E lá mesmo surgiu o convite do professor Ribamar, que é o treinador do Nacional do Sub-19, e para eu ficar efetivamente na base, né? Ajudando. Então, hoje, a gente trabalha lá também, né? Com o Sub-19 e o Sub-20, né? Preparando a equipe do Sub-19 para o Campeonato Amazonense e a equipe do Sub-20 para a Copa do Brasil, né? Dia 19 a gente tem jogo contra o Havaí lá na ressacada. Então, a gente está preparando essa molecada também para uma competição nacional. É o Nacional Sub-20, é o Amazonas da Copa do Brasil, né? Exatamente. A molecada está pegando forte ali para fazer um bom trabalho, consistente. Tem alguns atletas que disputaram a Copa São Paulo conosco, já integra o profissional do Nacional, né? Alguns já estão indo nos jogos, já estão indo no banco de reserva, né? Então, a gente vê que o trabalho está fluindo. O processo de transição, né? Isso, exatamente. Então, todo atleta que joga nos juniores almeja jogar no profissional, né? Então, é uma porta que está se abrindo também para esses atletas aqui no estado. É, que bacana, né? Que o Nacional está tendo essa ousadia também. Não é todo clube que faz isso. Tem a sua base, pega o jogador da base lá, seja do Sub-15 ou do Sub-19 ou do Sub-20 que a gente traz para a categoria principal, né? Para o profissional. Não é todo clube que faz isso. Então, eu dou os parabéns aqui para a equipe nacional por estar fazendo esse trabalho de transição aí da molecada para jogar no profissional. Jorginho, o trabalho para por aí ou tem outras responsabilidades aí na tua carreira? Não, a gente tem vários projetos, né? Então, enquanto a gente tiver saúde, a gente está trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Então, a gente tem um projeto grandioso que vem por aí e vai dar certo essa parceria, né? Que é o Verona CDB, né? No futsal, o Guerreirinhos fez essa parceria. Então, é algo que nós vamos ter um trabalho muito bacana pela frente porque nós reunimos os melhores de Manaus, né? Na minha opinião. São, o professor Carec e o professor Iranildo, são referências. São referências no estado. Então, nós vamos aprender muito, nós vamos aprender bastante. Daqui a pouquinho o professor vai estar aqui, os professores vão estar aqui para falar sobre esse projeto que o Jorginho também vai estar participando. Jorginho, quero muito agradecer a tua vinda, tá? Tua disponibilidade. Desejo boa sorte ao projeto. Continue aí com o Guerreirinhos. Desejo sorte também à equipe de Sub-15 que está disputando a Copa Rede Amazônica e na tua carreira profissional também, que eu tenho certeza que já é uma carreira consolidada e tem muito para brilhar ainda. Tá certo, meu querido? Fique à vontade e deixe os seus agradecimentos. Obrigado, Ronaldo. Gostaria até de fazer um convite, né? Gostaria de fazer um convite para vocês conhecerem a Escolinha Guerreirinhos, que fica no Parque das Laranjeiras, né? Em frente ao Residencial Portugal. Nós trabalhamos de segunda a sábado, tá? De oito a meio-dia e das quinze às vinte, né? Lá a gente tem a Escolinha de Futebol, nós temos Natação, nós temos CrossFit, nós temos Judô, Muay Thai e também convidar para conhecer a nossa Escolinha do Verona CDB que a gente já vai iniciar no dia nove, né? Com o professor Careca, o professor Iranildo, lá no Colégio Dom Busco. A gente vai falar muito daqui a pouco sobre isso, tá certo? A gente vai falar mais uma vez, obrigado, sucesso e saúde, tá bom? Obrigado, Ronaldo. Até mais. Então é isso, olha, hoje o papo já começou bacana, mas a gente vai falar muito desse projeto. É o projeto CDB Verona. A galera aí está encabeçando, são pessoas excelentes no futsal e com certeza vai dar muito certo. Então a gente continua aqui para falar de futsal, falar das pessoas que estão envolvidas nessa modalidade que com certeza também é uma paixão nacional, tá certo? Então, como todo programa, a gente vem aqui para falar da Copa Rede Amazônica, vem falar dos projetos que envolvem a Copa Rede Amazônica O que está chegando aí? Já está na sua 22ª edição. São 22 anos de história, 22 anos que acaba também contribuindo e revelando talentos para o futsal amazonense, e por que não dizer para o futsal de fora também do estado. Até porque já passaram diversos jogadores que já jogaram fora do Brasil, jogaram em outros países. E com certeza a Copa Rede Amazônica do futsal é uma competição que é uma das mais aguardadas aqui na cidade de Manaus e agora aí também trazendo muitas equipes dos interiores aqui, de outros municípios aqui do Amazonas. E com certeza é uma fortaleza, podemos dizer assim, porque cada vez mais equipes do interior vêm participando da competição. Mas a gente volta para esse bloco para falar de outros assuntos e, é claro, receber personagens, receber aqui representantes das equipes, receber os clubes aqui que fazem diferença na Copa Rede Amazônica de futsal. E, é claro, não poderia ser diferente. A gente vai receber nesses dois próximos blocos do programa o melhor da rodada. Essas duas férias aqui, o professor Vanho de lá no campo e aqui o professor Ivaninho. Rapaz, eu sempre faço uma confusão. O professor Ivaninho e o professor Ivaninho. Aqui ó, é mestre. Professor Careca. Prazer, Vanho. Obrigado mais uma vez. Falamos aqui, acho que deve ter sido o primeiro ou o segundo episódio do melhor da rodada nessa temporada. A gente conversou aqui sobre também o projeto do CDB. Seja bem-vindo. Eu agradeço novamente o convite, né? Estamos aqui para falar um pouco da Copa Rede Amazônica por parte do Master, né? E dar sequência também a esse projeto que se iniciou com os ex-alunos do Colégio Dom Bozo. E agora também está agregando a marca Guerreirinhos, né? E principalmente também falar sobre as escolinhas. O trabalho que nós iremos iniciar a partir da nossa segunda-feira, né? E é isso. E é claro, a gente vai falar aqui com o professor Band também, que você já acompanha aí na tela. Professor, bem-vindo ao melhor da rodada. E a gente vai falar um pouco aí desse projeto também, que é o projeto do Master, né? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Ronaldo. A gente agradece por aberto esse espaço aí para a gente falar um pouco do Master, um pouquinho da nossa escolinha, um pouquinho dessa estrutura que está sendo criada para começar desde o Sub-9, agregando os Guerreirinhos e até o Master, né? Que a gente hoje se encontra entre os 16 na Copa Rede Amazônica ou Copa TV Amazônica, como alguns conhecem. A gente vai adiantar o processo aqui para falar diretamente aqui, tá, professor? O professor só está aqui do lado, ó. A gente vai falar do projeto das escolinhas também. Mas como é que está aí o Master? A turma está se preparando, continua se encontrando? Já tem data marcada para esse jogo? Sim, o nosso jogo será dia 17 de março, às 22 horas, contra o Motivação Campos, que é uma equipe do Alvorada, uma equipe que é muito forte, mas a gente também não deixa... A desejar, né? A desejar, certo. A gente vem aí treinando forte junto com o professor Ivanildo, que é o nosso amigo careca, né? E eu, auxiliando eles, né? A auxiliar deles. Fazendo esse staff aí também, né? Então a turma está se preparando, continua treinando, estão treinando aí... Lógico, muita gente tem as suas responsabilidades, se encontram, na maioria das vezes, mais para o jogo, mas estão conseguindo fazer o encontro com a turma para os treinos. Sim, sim, sim. A gente está treinando aí sempre das 20 às 22, justamente por causa que eles todos trabalham, são todos ex-alunos do Dom Bosco, como eu e o professor Careca, o professor Iranildo também, somos ex-alunos do Colégio Dom Bosco, somos salesianos, né? E é isso. A gente está correndo atrás para tentar chegarmos nessa final da Copa Rede Amazônia. É um staff fortíssimo! Galera de peso, literalmente, não é brincadeira, né, professor? Peso, muito peso. Agora, professor, como é que está aí essa... Encabeçando também, lógico, vocês estão com o Master fazendo esse trabalho também, que é um trabalho primoroso, encontrando uma turma que jogou lá no passado, fazendo essa equipe do Master, e é você e o professor Iranildo. Relembra muita coisa, muita coisa boa que viveram lá atrás, mas existe a responsabilidade também de jogar contra uma equipe fortíssima, que é a motivação, né? Com certeza! Na Copa TV Amazonas, quando chega nessa fase final, reta final, não há time bobo, né? Todos os times são extremamente competitivos. Mas é aquilo, né? A gente está fazendo um trabalho nesse Master, não exigindo muito, porque a gente sabe que é muito trabalho, né? As dificuldades que tem, no caso, o adulto. Mas eles estão bem concentrados, né? Os treinamentos, eles estão fazendo de tudo para estarem presentes, né? Estão treinando de verdade e acredito que vai ser um adversário fortíssimo também. nessa reta final. Não tem brincadeira quando chega a fase decisiva da Copa Rede Amazônia. Sem sombra de dúvidas, vai ser um grande jogo. Então marque na sua agenda aí. Dia 17 de março, 22 horas. Não concordo muito com esse horário, né? Porque eu acho que para as famílias irem prestigiar, até mesmo porque a galera Master gosta de levar a esposa, a namorada, os filhos que gostam de acompanhá-la. A maioria dos filhos, alguns com certeza já devem ter aí os seus 14, 15, 16 anos. Porque também a molecada que... A molecada que eu digo, o Master que faz parte da equipe lá, não brincaram. Com certeza já tem suas famílias, né? Tem os seus filhos e gostam de prestigiar também. Mas agora a gente volta para falar especificamente desse projeto que inicia segunda-feira, professor. É, realmente é um projeto que para ter um complemento, né? Ou seja, início, meio e fim, tínhamos que ter as escolinhas em atividade. Porque a gente pensa que retirar das escolinhas também atletas para as competições, né? Então, não teria uma lógica apenas estar trabalhando com sub-20, adulto e Master. Temos que ter uma base. Por isso, a gente viu, né? E conversou, entrou em negociação com o Jorginho, né? Através do Guerreirinhos. Nós estamos fomentando também essa base, né? E essa base é que vai constituir futuramente as equipes adulto, sub-20 e futuramente, quem sabe, até o Master, né? Prolonga, né? Prolonga o projeto. É verdade, é isso. Então, a gente está fazendo isso para ter um começo, meio e fim. E as escolinhas entram justamente para dar oportunidade, né? Porque a gente sabe que, como o Jorginho Barreto falou no bloco anterior, nós temos grandes, grandes talentos no estado do Amazonas. O que falta é aparecer e cair nas mãos certas, né? É verdade. Isso é importante. Exatamente. Porque caindo nas mãos certas, com certeza, vai ter um trabalho bem direcionado, e, consequentemente, virar um fruto, né? A gente tem aí uma ideia de, inclusive, encabeçar posteriormente para que esses garotos possam fazer teste, não só a nível... Tem câmbios, né? Exatamente. Local, como a nível nacional e, quem sabe, inclusive internacional. Agora, olha, isso que o professor Careca está falando, ninguém está para brincadeira nesse projeto. O próprio Sr. Vande falou aqui. São pessoas já envolvidas na modalidade e que querem projetos consolidados. A verdade é essa. O Sr. Vande, com a sua experiência, já passou por outras equipes, trabalhou com futsal feminino também, né, professor? Trabalhou com a molecada, com a equipe masculina. O professor Careca que não precisa nem comentar. O professor Iranildo, um cara absurdo também. Tem o Jorginho, tem o João Lúcio, tem o Jailto na retaguarda. Então, o staff está recheado de pessoas responsáveis. Então, o papai, a mamãe, o titio, a titia. O responsável pela criança vão ter pessoas responsáveis. Isso é que é bacana, gente. Esse projeto eu resolvi trazer aqui e abrir um espaço para o melhor da rodada, que a gente, de certa forma, fala especificamente da Copa RG Amazônica, porque é um projeto sério. Senão, eu não estaria falando, trazendo essa turma aqui que eu conheço, de certa forma, de uma longa data de transmissões aqui do AmazonSight. Mas o projeto está aí, ó. Foi feito um projeto, um planejamento que agora, com certeza, a partir de 2020, 2021, os próximos anos, a gente está gerando bons frutos. E o trabalho é esse, né, professor? É, com certeza. Inclusive, a gente tem como base o Colégio Dom Busco, né, porque nós somos oriundos de lá. Somos isso. Como é que chama, professor? Ex-atleta. É, não é ex-atleta. Salesiana. Salesiana, né, professor? Ex-atleta, exatamente. Tendo o presente e também o futuro, né. Inclusive, temos aqui um atleta, né, o primeiro atleta da escolinha. Primeiro atleta. É o Nicolas, né, que é meu filho. Nicolas, vem cá, Nicolas. Vem por ali, ó. Passa por ali. Isso. Vem aqui pelo lado do professor Wandi, fica aqui entre o Wandi e o teu técnico, cara. Quem é esse o teu técnico aí? Ele manja mesmo? Não. E muito. É o teu pai, né? Tudo bem com você, meu querido? Como é que é? Você, o professor já falou aqui, olha, o primeiro aluno do projeto já tá matriculado. 001. Tá pronto pra participar? Vai participar do projeto? Olha, tem o teu pai, mas teu pai vai ficar de certa forma ali, ó. Mas a outra fera que tá ali fora, o Jorginho que passou aqui com a gente, o João Lúcio também. Aqui eu mando um grande abraço, que é outro cara queridão demais. Tem o professor Jair, mas vai estar lá trabalhando também, participando do projeto. Como é que é o teu nome? Nicolas. Nicolas. Vai estar participando, Nicolas? Sim. Eu espero fazer muito bom, né? Ah, então, muita coisa. Eu falei dos bastidores aqui. Nicolas, você quer ser jogador? É. Quer participar nessa fase de atleta, né? Na juventude e tudo mais, quer participar do futsal? Sim. É um garoto. É um garoto é fera, né? Um garoto é fera, né? Um garoto é fera, é... Eu assim, deixo ele livre. É um jeito pra falar também, né? Deixo ele livre pra ele fazer as suas escolhas. Escolher. E... É isso. É a partir dessa base, dessa idade, da juventude que a gente vai construir ideias, valores, através do esporte. As pessoas têm que entender que o esporte não é só algo praticável pra questões de saúde, né? Mas, principalmente, pra essa questão da integração em relação às pessoas, a sociabilidade. É... Eu não tô preocupado em formar atleta. É que a gente sempre fala... Exatamente. Isso é consequência. A minha maior preocupação é formar o cidadão. E eu sei que ele vai estar nas mãos de pessoas competentes, certo? E que venham outros que tenham esse pensamento. Pais responsáveis podem acreditar. Esse projeto é sério. É um projeto destinado à formação integral do aluno. Não somente como atleta, mas, principalmente, como cidadão. E com participação, lógico, da família, que é importantíssimo, né? Família é a base de tudo, viu? É... Eu digo sempre que, se há algo mais especial dentro da nossa vida, é a nossa família. E eu também não colocaria Henrique, meu filho, pra participar, justamente porque... É um projeto duvidoso, né? Exatamente. Eu escolhi o momento certo pra que ele pudesse participar. E esse é o momento, com as pessoas corretas, com as pessoas com ordem da essência. É isso que vale na nossa vida. Com certeza, professor. Cara, é sempre uma grata satisfação poder receber vocês aqui. Falar de futsal, falar de esporte como um todo. E vamos tocar esse projeto pra frente. Qualquer novidade aí, entra em contato com a gente, que a gente vai estar aqui sempre disponível pra fazer qualquer outro contato. Perfeito. Nicolás, obrigado, tá? Um desejo de boa sorte. E cuida aqui do teu pai, cara. Cuida do teu pai que ele é fera também, tá bom? Tá combinado? Professor, obrigado, tá? Pela vinda mais uma vez. Sempre uma satisfação poder estar falando aqui desse belíssimo projeto, mas independente disso, falando do futsal. Agradecer a você novamente pela abertura aí, pra que a gente pudesse falar um pouquinho do projeto. Que ele é extensivo agora pras escolinhas, né? Com a parceria agora com Guerreirinhos. A gente quer consolidar a marca também, né, Verona? Porque a gente sabe que a marca Guerreirinhos também é forte. Agradecer ao Jorginho, né, por aceitar essa parceria e dizer aqui, nas escolinhas, não é só o sexo masculino, não. As meninas aí, que o nosso futsal feminino é muito forte, nós não vamos fazer acepção em relação ao sexo, né? Ou seja, a menina e o menino podem fazer atividades, porque isso também rege a LDB, né? Leis de Diretrizes e Bases da Educação, que você tem que congraçar a criança, né? Tanto do sexo masculino quanto do feminino. Menina e a menina. Juntos. E a gente tem todo um trabalho direcionado pra essa situação também. Então não vai ter nada discriminatório. Pelo contrário, vamos agregar e revelar também, quem sabe, pro nosso futsal feminino. Tá certo, tá certo. Vamos mandar um abraço lá pro Léo, né? Leonardo. Leonardo que também encabeça aí o projeto, tá colaborando. Leonardo é uma daquelas pessoas que a gente tem que pegar pela mão e segurar e não largar, porque são poucas pessoas que amam o esporte amador, né? E ele está vislumbrando algo que nós somos forte, nosso futsal é forte. Ele acredita em um ex-atleta e, ao mesmo tempo, ele está fomentando essa ideia que os outros também possam fazer. E não fique só no Leonardo, que venham outras pessoas em outros clubes, pra somar e deixar nosso esporte amador cada vez mais forte. Perfeito. Então a gente vai terminar hoje diferente nessa câmera principal aqui. A gente não vai terminar só em mim. Então, aqui ó, em conjunto com esse trio Parada Dura que hoje vieram falar também aqui no Melhor da Rodada, a gente vai encerrando por aqui. Você que está aí nos acompanhando, continue tanto na programação da AmazonSat e na TV, também como lá nas redes sociais. Facebook, Instagram e também, é claro, lá no YouTube. Semana que vem a gente volta com muito mais o Melhor da Rodada. E aí